Bom dia, bom dia aí galera Aqui no terreno aqui Vai mostrar pra vocês aí como é que tá o andamento aqui Da limpeza Valeu galera Se inscreve no canal aí Aí como é que tá galera Ali ó Tá vendo Poldei ali Agora tá muito melhor Aí o pé de tangerina Aí como é que ficou agora Aí aqui as ferramentas eu boto ali Tá vendo Aqui tem um Uma cerca aqui Uns pedaços de madeira Olha o pé de mamão Tudo grande já Aí que bacana galera Aí que bacana galera Eu vou arrumar um carro Eu vou arrumar um carro emprestado com a caçamba Eu deixo tudo aqui Eu deixo tudo aqui e ninguém mexe Aí Por outro ângulo aí ó Aqui é pequeno galera Aqui é 11 por 12 Aqui é 11 por 12 E o beco é até lá ó Tá vendo lá onde eu botei a madeira Mas olha a visão que tem daqui ó Se fizer uma casa aqui Se fizer uma em baixo e outra em cima vai ter uma visão aqui bacana Aí até aqui o terreno Tá vendo Um metro daqui ó Um metro daqui pra cá de servidão até lá em cima Aí até lá embaixo Aí galera ó Aí como é que tá ó Só tem aqueles matos aqui mesmo Tá vendo Mas olha aqui como é que é alto aqui de cima Tamo junto galera Valeu Forte abraço aí Então é isso aí galera Se inscreve no canal aí Valeu Curte Curte Compartilhe com os amigos Porque agora eu vou começar a vir aqui direto Valeu galera Tamo junto aí Forte abraço aí E uma grande semana a todos aí Valeu Que Deus abençoe a todos aí galera Tamo junto